Fala aí galera, beleza? Eu sou o Léo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Primeiro dia aqui na casa nova, estou feliz demais mano E é o seguinte, só pra vocês terem noção rapaziada, agora pra mim gravar um vídeo Eu tenho que me deslocar 12km, isso mesmo mano, vou mostrar aqui pra vocês agora no GPS Rapaziada, não repara na bagunça não, porque tá sendo tudo improvisado Computador, TV, videogame, é porque tipo assim, a peça da TV ainda não está no local Precisa colocar aquilo ali na parede pra isso aqui poder prender, certo? E aí tá minha geladeira, não tá no local certo Enfim, quando tudo estiver pronto rapaziada, eu vou mostrar pra eu fazer um tourzão pra vocês da casa nova Mas aí ó, só pra vocês terem noção ó Vai focar ou não vai esse negócio? Aí rapaziada ó, se liga, 12km Ou seja, se não tiver trânsito mano, vocês viram ali Quase meia hora pra mim poder ir pra casa da minha mãe E aí Fifi, você já viu, agora eu perco por dia, só pra gravar pra vocês uma hora, tá? Mas 30km rodada, querendo ou não, além do tempo, eu também tenho despesas Então rapaziada, mano, vocês tem que fortalecer pro carro crescer, pô Deixa o likezão, certo? Quem é novo já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos Mano, aqui embaixo tem uma abinha, você aperta em compartilhar, manda no zap, manda no seu facebook Pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos, que é meu sonho, certo? E é isso, como eu tinha dito no vídeo passado No outro dia já ia fazer a pintura do Vectra Então a gente vai lá pra acompanhar, pra ver como que tá o Vectrão Se tá ficando top, se não tá, quando que fica pronto E é isso família, bora pro vídeo Eu sei lá, mas eu sei lá, mas eu sei lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E é isso, como eu tenho que ir We'll kiss the sky goodnight Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost again Vocês viram aí os trechos que eu gravei pra vocês? Por causa dessas obras que estão fazendo aí, rapaziada Trânsito todo dia Tô chegando aqui na funeraria já, certo? Mas mano, tá osso demais É todo dia você tem que pegar trânsito por causa dessas obras Mas no final das contas, né? A gente tem que pensar que vai ser pra um bem maior, não é verdade? É o seguinte, rapaziada Tem muita gente falando pra mim soltar a rifa da 160 Logo, mesmo que ela não esteja montada, tá ligado? Deixa aqui nos comentários, mano Se você já compraria a rifa dela, tá ligado? Porque querendo ou não vai demorar um tempo Eu acho que deveria montar primeiro Porque, sei lá Querendo ou não, né? Tipo assim, é um bem material que você pode conseguir Com uma pouca quantia, né? Mas, se não for do agrado de vocês, não é verdade? Então eu acho melhor esperar montar Mano, que vai ficar top, né rapaziada? Certo? Então eu tô chegando aqui Vocês vão ver o vetrão Até eu tô ansioso pra ver como tchau vetrão Galera, o pessoal já tá aqui, mano A reprodução conta Quase teve um ano já de montar O para-choque já tá pintado Quer dizer, né? Todas as peças em si Já pintou as laterais aí Vai ver se ainda é hoje Já faz o colimento dele A tampa já tá pintada Teto Tá pouco pra montar, né? Olha o brilho no brilho que deu já Imagina a hora que puliu O preto é uma das coisas que eu acho mais boníssima O pigmento assim, o pulho Olha o pigmento que tem nessa tinta Olha a poeira, rapaziada Vamos ver se dá pra ver Esse pigmento, eu vou Já passou menos não Apesar que vai lixar pra poder pulir Então o risco não vai fazer Olha o teto Para a lama Olha o capuzão também, gente O capuzão ficou zero, hein, rapaziada Olha a tampa Agora deu pra ver a tampa certinha, né? O brilho Cara, que pulir, rapaz do céu Agora aqui era bom é trocar a lente, ó Fica tudo estraladinho já Agora a lama também tá zero E é isso Na hora que montar depois Eu venho aqui pra finalização Olha as peças já montadas Se liga, rapaziada Vai começar a lixar pra pulir já Aqui na sombra, né? Dá pra ver Mas aí, ó Daquele talentão Como eu já falei No farol Esses detalhezinhos cromados Dá um charme, né? Começar agora Para o choquezão traseiro Já tá no lugar também, hein, ó Zero, hein? Essa lanterna aqui Eu acho que era bom trocar, hein? Ó Vou colocar uma nova Tem um trinquinho aqui, ó Ó Na verdade o trinco Veio desde aqui Por isso que ela ficou suja Aqui embaixo, ó Se quebra, trocar Se achasse uma lente Pra trocar Era estouro Porque é a lanterna original, né? Tirou o frizz aqui Pra poder fazer, né? Pra lixar e pulir Essa gamba tá zero Por quê? Porque Não tem o trinco, né? Então Não é por ser velha Ou sei lá Algo do tipo É o trinco Que fez entrar água E poeira Já lixou, fi, ó Agora é só começar a pulir Fazer ela do céu, mano Eu tava ali trocando ideia Com o David, né? Que ele tava lixando o carro Acabei que me perdi no tempo Agora eu vou ter que fazer o quê? Nossa, mano Eu vou ter que acelerar muito Pra poder Dar tempo Da gente fazer o furo Pra colocar aquela peça lá Eu vou colocar no final do vídeo aí Pra vocês Só ter noção Do que a gente vai ter que fazer lá Porque após as 16 horas Não pode Tipo Trabalhar com máquinas, né? Senão Vai perturbar os vizinhos lá Enfim Então vou parar de gravar aqui Porque eu tô dirigindo E também porque eu tenho que acelerar Rapaziada O negócio foi feio Vim acelerando tudo Chegou aqui Com a luz da reserva Até piscando Não sei nem se eu vou conseguir Ir até o posto Depois a baseia Tipo assim A sorte que o posto É aqui perto Onde eu tô morando agora É perto de tudo, mano Só que a gente precisa furar a parede Pra colocar isso aqui E quem vai ajudar nós É esse cara aqui, ó Ele tava na correria também Tá na correria de que hoje? Hoje eu fui fazer Umas gravações aí Pra as redes sociais A gente é um pré-candidato A vereador de Campinas Estão aí Nas Batalhas, né? Pra essa cidade Tamo junto Certo, abaziada Daí já foi mó tempão Que ele tava esperando aqui O almoço tá até na mesa O almoço 4 horas da tarde, rapaziada Que almoço da hora, hein? Então agora a gente tem que meter Macho aqui, por quê? Senão depois o pessoal vai Interfonar e vai falar O que vocês tão fazendo barulho aí? Já é 16 horas Isso e aquilo Pra vocês terem noção, mano Nossa, eu vim acelerando, hein? Aqui, ó 16h05, mano Cheguei aqui agora Então vamos meter O negócio só tá aqui atrás, rapaziada Comigo? Ó, tá vendo lá? Sim O suporte Pra poder prender ali, ó Fizemos um furo, né? Não calculou direito Olha lá o furinho Sim, valeu Mostrando a íntegra Agora vamos colocar no lugar Que pra ver se ficou a altura certa Agora eu tenho que levar Essa mocinha todo dia Pra fazer as necessidades dela Minha coroa tá indo embora É nóis, parceiro Vem, mulher Vamos passear É, rapaziada Morar em apartamento é osso Enfim Tem que sair com a sacolinha, né? Vai Vamos Ô, mulher Fica na sujeira, não Aí a sala tá quase finalizada, hein, rapaziada Tive que deixar o game assim mesmo Porque ele é pequeno Ele ia ficar pra fora E eu fiquei com medo dele cair no chão Certo? Mas o certo é ele tá ali em cima Agora sim A mesa arrumada A sala arrumada Eu já coloquei até o tapete Rapaziada do céu Esse negócio de mudança Não é muito bom não, mano Sem contar que ainda tem que ficar Subindo escada Meu Deus, velho Nossa, tá soando, hein Sem contar que tem essas paradas Que eu nem levei pro quarto ainda Vou até já editar o vídeo Postar o vídeo aqui pra vocês Tô mesclando Só pra vocês verem, mano A cor de editar Eu tenho que sair daqui Lá do outro lado Pra poder gravar Ainda tem as paradas da casa nova E vocês viram que eu coloquei isso aqui hoje Certo, rapaziada? Então não esquece Sempre deixando aquele likezão Sempre deixar um comentário Compartilhar o vídeo Com seus amigos Que é muito importante, certo? Quem é novo aqui Curta essa novelinha de macho Clica no botãozinho Do meu pai tá se querendo E é isso, família Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau